O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de chamadas telefônicas encaminhadas para os setores A, B, C e D de uma empresa em determinado dia. Deixa eu ver se está em cima, deixa eu sair daqui, vamos lá. Sabendo que as chamadas telefônicas encaminhadas aos setores C e D juntas representam 40% do número total de chamadas encaminhadas. Então, o número de chamadas encaminhadas ao setor D nesse dia foi... Então, estamos aqui diante de um gráfico de setores. É o famoso gráfico de pizza, parece as fatias ali de uma pizza. Então, um gráficozinho de setores. Qual é a jogada aqui? Fazendo análise do que o probleminha está falando? Do número de chamadas telefônicas encaminhadas. Aí, para cada setor foi encaminhada uma certa quantidade de chamadas telefônicas. Só que ele fala o seguinte no probleminha. Os setores C e D juntos representam 40% do total. Então, já vou te fazer uma perguntinha. Ó. O C e o D juntos representam 40% do total. Pergunta aos senhores. Se o C e o D representam 40%, o que sobrou para o setor A e B? Percentualmente falando. Ó. Estamos analisando. É uma análise. É uma interpretação. Raciocina comigo. Não tem fórmula. Aí é o cabeção do aluno. Tem que botar o tic-tac para funcionar. O total é 100%. Você já sabe disso. Pô. Se o C e o D ficou com 40%, o que sobrou para o A e o B? 60%. Então, 60% das chamadas ficaram com o setor A e B. Então, eu já sei que 60% das chamadas corresponde a quanto? Aí, eu vou somar aqui, ó. 54 mais 18. 54 mais 18 vai dar 2, vão 1, vai dar 7. Vai dar 72. Aí, já tem como eu encontrar o total de chamadas. Ou encontrar o que coube, né? O que ficou para o C e para o D. Eu também posso encontrar? Sim. Pô, Marcão, eu achei o total. Depois, diminui e achei o do C e o do D. Beleza. Está valendo. Só que aqui, eu já posso achar o do C e do D. É só colocar aqui o 40. 60% corresponde a 72. E 40%, que é o C e o D, corresponde a quanto? A X. Por quê? Porque eu dou menos volta. Eu já encontro ali o que eu quero. Ah, Marcão, poderia encontrar o total? Poderia. Só que você ia dar mais volta no probleminha. É isso que eu estou querendo te alertar. Eu posso ser mais objetivo. Beleza? Poderia encontrar o total e depois pegar ali 40%. Poderia. Só que eu posso ser mais objetivo. 60% equivale a 72. E 40%, que é o que interessa para mim, equivale a quanto? A X. Acabou. Aí, vamos lá. Fazendo a regrinha de 3. Cruzou. Multiplicou. Ficaríamos aqui com 60X igual a 40 vezes 72. 40 vezes 72 vai dar 2.880. Já vou passar o facão no zero. Pou, pou. 6X é igual a 288. X vai ser igual a 288. Dividido por 6. X vai ser igual a 48. Então, eu já sei que a quantidade de chamadas para os setores C e D juntos foi de quanto? 48. Aí, acabou. Só alegria. Vou montar uma regrinha de 3 aqui. 3X mais X é igual a quanto? 48. 4X é igual a 48. X vai ser igual a 48 dividido por 4. X é igual a 12. Então, eu já sei que o setor C o C é igual a X. Então, o setor C foram encaminhadas 12 chamadas. Só que eu não quero o C. Eu quero o D. O D é igual a 3X. 3 vezes 12 vai dar quanto? 36. Então, quantas chamadas telefônicas forem encaminhadas para o setor D? 36. Legal? Esse seria o gabarito dessa questão. Legal? Legal? Obrigado.